Música Salve, salve minha gente, tudo bom com vocês? Chegou mais um sábado de Retratos da História, diretamente do canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV, para toda Rondônia e para todo o Brasil através das redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook do Rondônia ao Vivo. Então, mais uma vez, gente, muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Sempre gosto aqui de agradecer aos nossos telespectadores que estão aí nos acompanhando todos os sábados a partir das 9h30 da manhã e aos nossos internautas que acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, lembrando a vocês que sempre, se você perder o programa de hoje, não tem problema. Nosso programa, ele vai, depois que ele sai ao ar, ele vai para as redes sociais, então você pode assistir toda a nossa programação, bem como toda a programação do Rondônia ao Vivo através do YouTube e do Facebook. Lá no YouTube, nós temos desde o programa número 1, hoje é o programa 39, gente, nem parece, mas nós já estamos aí há mais de seis meses do nosso programa no ar, desde fevereiro deste ano. Eu quero aqui agradecer a toda a equipe do Rondônia ao Vivo pela oportunidade de abrir esse espaço para a gente, para a gente poder trazer semanalmente para os nossos telespectadores aqui conteúdos relativos à nossa história rondoniense, seja de Porto Velho, seja do interior de Rondônia e seja da nossa Estrada de Ferro Madreiro Mamoré, que é sempre um material que a gente traz com muito carinho, com muito orgulho, dentre tantos materiais que a gente vem pesquisando ao longo de quase dez anos. Então fica aqui meu abraço, fica aqui meu agradecimento a toda a equipe do Rondônia ao Vivo, tanto pelo espaço quanto pela estrutura, uma estrutura 100% fenomenal, um ambiente de gravação muito, muito assim, amigável. Então, gente, aqui eu estou em casa, então eu fico muito feliz de estar aqui participando e poder transmitir através do canal 10.1 para todos vocês aí um pouquinho do que a gente vem aprendendo. E para você, telespectador e nosso internauta que quer conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos fora do canal 10.1, pode acompanhar nossas redes sociais. Aí no rodapé do seu vídeo aí está aí, Anderson Leno, Underline Oficial. Esse é o meu endereço do Instagram e meu endereço do TikTok, para quem quiser ver os vídeos das nossas missões, das pontes, das vilas roviares, que a gente tem visitado aí ao longo de quase quatro anos aí já de intensa pesquisa em campo aí. E quem quiser ver fotos inéditas, fotos históricas da Madreiro Mamoré, de Porto Velho, de outros tempos, vai lá no nosso Instagram, está aí, Anderson Leno, Underline Oficial, e você vai ver um conteúdo muito bacana aí, material que a gente está sempre atualizando. A gente atualiza praticamente diariamente, toda semana, né? E aí você pode acompanhar ali todos os nossos conteúdos da nossa história. E para começar o nosso programa, hoje nós vamos trazer dois vídeos aí que eu gravei esta semana, lá em Santo Antônio, adoro ir lá, né? Vocês já devem ter percebido isso, né? Então eu voltei lá mais uma vez, mas foi por um motivo um pouco mais especial do que o habitual, porque foi aplicado lá, logo na entrada, próximo da locomotiva 6, que está exposta lá, dois adesivos, né? De 1,60m, e cada adesivo, ele diz uma história. Um adesivo conta todas as locomotivas que funcionaram na estrada de Ferro Madreiro Mamoré, desde 1909, quando chegou a primeira locomotiva, até 1972, quando ela foi desativada, e 1981, quando veio mais uma locomotiva já fora do período da ferrovia, né? Que foi no período do Teixeirão, que ele trouxe uma locomotiva de Santa Catarina, da ferrovia Tereza Cristina, e essa locomotiva, ela não faz parte do acervo tombado, mas faz parte da nossa história. Meu amigo Dudu vai mostrar aí a minha visita lá, mostrando esses dois vídeos aí, mostrando um pouquinho da minha visita a Santo Antônio, e o outro adesivo contando a história da locomotiva 6, que é a locomotiva que está em exposição lá. E lá a gente explica um pouquinho, um release, né, dessa locomotiva. Fica aqui meu abraço ao Sargento Antero, um abraço, meu amigo, que administra lá com muita dedicação o Memorial Rondon, que mostra toda a história, toda a trajetória do nosso patrono, né, Cândido Mariano da Silva Rondon, e também um pouco da nossa história da Madreiro Mamoré. Dudu, pode disparar os dois vídeos aí, beleza? Para o nosso telespectador acompanhar aí um pouquinho dessa coisa. Olha aí, pessoal, estou aqui em Santo Antônio, olha que maravilha. O que que eu estou vendo aqui, ó? As locomotivas da Madreiro Mamoré. E aqui vai desde a locomotiva 1 até a última locomotiva que chegou aqui. Fonte de pesquisas, Anderson Lano Fernandes, escritor e pesquisador. E essa é outra adesiva aqui que fala sobre a locomotiva 6, ó. A locomotiva 6 é essa que vocês estão vendo aí, ó. Maravilha. E aqui tem um pouquinho, um release dela. Isso é trabalho nosso, gente. Isso é uma contribuição nossa com a história. A locomotiva número 6. Uma balda. E aqui tem algumas fotos de época, né, dela. E uma foto atual. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Madreiro Mamoré, basta precisar nas nossas redes sociais. Está aqui, ó, no adesivo aqui, ó. Anderson Lano Fernandes, retrato da história, Anderson Lano Oficial e Anderson Lano Pesquisador. Olha que maravilha. Isso é uma contribuição nossa. A gente fez um material aí, conversei com o Sargento Antero um tempo atrás, e ele perguntou se eu conseguia fazer para ele um material que explicasse um pouquinho da locomotiva 6. Eu falei para ele que daria sim. E um pouquinho sobre as locomotivas. E agora quem chega aqui no Memorial Rondon, vai poder conhecer um pouquinho mais de todas as locomotivas que funcionaram na estrada de Féu Madre Mamoré. E um pouquinho da locomotiva 6, que é essa que está exposta aqui, né? Santo Antônio. Bacana, né? Olha que legal, rapaz. Olha que eu estou gravando, sei lá, da minha esposa aqui, ó. Olha, galera, está em Santo Antônio. Santo Antônio do Madeira. Aqui na frente, ó. Ali, a locomotiva Baldo e Mogul, 260 da Madre Mamoré. Aqui é o Memorial Rondon. A gente veio aqui porque eu quis mostrar ali um adesivo ali que foi uma contribuição nossa. Um material visual que conta um pouquinho das locomotivas, inclusive essa que eu estou mostrando para vocês aí, que é a locomotiva número 6 da Madre Mamoré. Eu fiz um adesivo ali que conta um pouquinho de cada uma locomotiva que chegou aqui. Vocês sabiam, sabem dizer quantas locomotivas a Madre Mamoré teve? Entre 1909, quando chegou a primeira locomotiva, até 1972, quando a ferrovia foi desativada. Então, a Madre Mamoré teve 23 locomotivas. 24, se contar, a locomotiva Pacific, que veio de Santa Catarina em 81, através do governo Jorge Teixeira de Oliveira, que em 81 foi reativada a ferrovia para passeios turísticos entre Porto Velho e Santo Antônio, que é onde nós estamos agora, e até os anos 90 também foi até Teotônio. Ali na frente, vocês podem ver ali o marco divisório entre Mato Grosso e Amazonas. Na verdade, esse marco não está na posição certa mais. ele caiu, ele era mais embaixo ali, mas na época das obras das usinas, onde vocês podem enxergar ali, esse marco divisório caiu, e eles trouxeram aqui para cima, reformaram ele, tem umas partes realmente originais dele, e outra parte que foi restaurada. E aqui é um pouquinho de Santo Antônio, gente, para quem quiser visitar Santo Antônio, a nossa igrejinha aqui, que é a construção mais antiga da região aqui, ela data de 1913, Santo Antônio de Pádua, foi reformada mais uma vez agora, inclusive, voltou até as missas aqui nos domingos, muito bom. E ali, as usinas, é isso aí galera, estamos aqui em Santo Antônio, estamos tentando vender nosso livro aqui, e ali nós temos o Memorial Rondon, beleza? Dois vídeos aí que eu trouxe para mostrar para vocês, da minha visita lá a Santo Antônio, então, os visitantes que sempre vão lá, ali é um local que diariamente recebe, visitantes, seja daqui do Estado, ou seja fora do Estado, para conhecer a história do Marechal Rondon, e um pouco da história da Madre Mamoré, vão ter a oportunidade de conhecer um pouco de todas as locomotivas que fizeram parte da Estrada de Ferro Madre Mamoré. Foram ao todo 24 locomotivas, 23, mas considerando a locomotiva que veio em 1981, de Santa Catarina, então a gente considera 24 locomotivas. Então, elas vieram a partir de 1909, a maioria das locomotivas da Madre Mamoré são locomotivas Baldwin, da Baldwin, locomotiva e o Orcs, aí tem outras locomotivas que são as alemãs, e tem a que chegou por último, que é uma Pacific. E hoje eu trouxe aí para o nosso telespectador, hoje eu quero fazer uma homenagem às praças aqui de Porto Velho. Aqui em Porto Velho, existem algumas praças antigas que foram construídas desde o início dos anos 30, aqui em Porto Velho, e elas ainda existem, né? E eu trouxe imagens aí de três das mais conhecidas aqui, que são elas a Praça Aloysio Ferreira, que fica ali no quadrilátero entre Piero Machado, Duque de Caxias e Avina Farquá, ao lado ali do Ginásio Cláudio Coutinho. Essa aí é uma das mais antigas, né? E passou por várias transformações, né? Hoje tem o Coreto ali, mas já teve lanchonete ali, já teve outras coisas ali também. Temos a Praça Jônatas Pedrosa também, que é antiga também, creio que dos anos 40, e a minha praça mais conhecida aqui de Porto Velho, que é a Praça General Rondon, que fica ali na 7 de setembro, esquina ali com a Rogério Weber, que antigamente chamava-se Avenida Norte-Sul, né? E mudou para Rogério Weber por conta de uma homenagem, né? ao filho, né? Do Major Weber, que sofreu um acidente ali, e depois mudaram a rua para a Avenida Rogério Weber. E eu trouxe algumas fotos bem bacanas aí de vários períodos, né? Seja dos anos 30, dos anos 40, até os anos 70, dessas praças aqui, é uma homenagem, né? A uns pontos de Porto Velho, que eram pontes aqui para a população de Porto Velho, né? Naqueles períodos áureos que não tinham muitas opções de lazer, mas as praças eram um ambiente de lazer para a população aqui, principalmente para as famílias, né? Aqui em Porto Velho. E aí, meu amigo Dudu vai começar a mostrar aí, né? As fotos aí. Olha que legal, gente. Isso aí já é uma foto mais recente, isso é uma foto do meu amigo Denilson de Lima. Aqui fica um abraço para o meu amigo Denilson, ele é professor de inglês. Essa foto que foi tirada pelo pai dele, e eu tenho essa foto aí, consegui com ele, da 7 de setembro. Um detalhe interessante que a 7 de setembro, no início dos anos 80, ela era via dupla, tá, galera? Ela era sentido duplo. Então, você podia subir e você podia também em sentido farcoar. E aí você vê o carro indo em sentido oposto para nós hoje em dia, né? E aquele prédio ali, né? Que abrigou vários bancos, entre eles o Banco Itaú, como mostra ali, mas ele abrigou outros bancos também. E está um pouquinho da nossa praça aí, que tão... tão... tristemente denominada por um outro nome, por muitas pessoas, né? Esse prédio aí abrigou por muitos anos uma... por muitos anos uma loja que chamava-se Baú Barateiro. e ela não mais existe, né? E, infelizmente, o nome ficou gravado e a maioria das pessoas, pela facilidade, um pouco também, eu creio que pela preguiça também, né? E as pessoas passaram a denominar a praça de Praça do Baú. A gente, como pesquisador, a gente sempre avisa, né? A gente sempre ensina para as pessoas que o nome correto é Praça General Rondon, porque é assim que ela se chama, foi assim que ela foi criada, né? Tem um busto do nosso Marachal Rondon lá no centro, né? Que poucas pessoas, eu creio, que não conhecem. E está lá o busto, lá eu acho que vai... eu trouxe uma foto do busto aí para vocês aí. E é isso aí, galera. Pode passar, Dudu, para uma foto mais antiga que apareceu agora aí. Essa foto é um de Cílio de 7 de setembro, se eu não me engano. E essa foto é dos anos 50. E ali mostra a praça que já existia, né? E os postes da Madeira Mamoré. E aí você vê um guarda territorial, né? E a população em março aí na 7 de setembro. Muito legal, né, galera? Esse é registro antigo, registro histórico das nossas praças. Essa é a Praça General Rondon. Ou o Praça Marachal Rondon, também está correto, né? O que mais que nós temos aí, Dudu? Olha que legal, gente. A gente vai para um rápido intervalo, mas quando a gente voltar do intervalo, a gente vai falar um pouquinho dessa foto aí. O Dudu deu uma paradinha, mas a gente vai voltar com essa foto aí depois do intervalo. No Rondonio ao Vivo, você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1, Rondonio ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondonio ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. E a dica de hoje para você é a Promove Brindes. Você vai conhecer agora como que essa empresa trabalha há mais de 30 anos atendendo clientes de todas as áreas dos brindes e personalizados. Vem com a gente. Aqui na Promove Brindes, você encontra tudo o que precisa de banners, faixas, personalização de veículos, camisetas, adesivos, brindes, cartão de visitas, copos e muito mais. Faça seu orçamento agora mesmo via WhatsApp ou por telefone. Pensou em brindes ou personalizados? Pensou em Promove Brindes. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina. Sem custo adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar. você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. A hora é agora de comprar seu elétron em até 10 vezes na Coimbra. Caixa de som JBL Bombox 2 camuflado, 10 vezes de R$ 239,00. Smart TV LG 32 polegadas, 5 vezes de R$ 277,00. Hora de aproveitar. Clitio GIN de 12 mil BTUs inverte com Wi-Fi. 10 vezes de R$ 234,90. Smart TV LG de 55 polegadas, 5 vezes de R$ 575,00. Ofertas da hora no site nas lojas Coimbra. Você que gosta de um bom churrasco, você pode vir aqui no Laparrilha Carnes, que aqui você vai encontrar tudo o que você precisa. As melhores carnes da cidade de Porto Velho, você encontra aqui. A gente vai mostrar para vocês algumas das promoções que você vai ver agora ali na sua telinha para você vir aqui conhecer o Laparrilha Carnes. Aqui no Laparrilha você encontra a costela dianteira por apenas R$ 14,99 o quilo, espinhaço por apenas R$ 16,99 o quilo e a paleta grossa por R$ 29,90 o quilo e claro, o patinho por R$ 33,90 o quilo. O Laparrilha fica localizado na Avenida Brasília, esquina com Afonso Pena. E você pode também estar entrando em contato pelo WhatsApp 993177982. Então não perca tempo vem para o Laparrilha Carnes que aqui você encontra de tudo em um só lugar. e aí e aí No Lone Ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1, Rondônia Ao Vivo TV e no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia Ao Vivo, seu jornal da internet e agora na TV. Rondônia Ao Vivo O Cine Teatro Resc foi um grande ponte da galera portovelense. Era a ponta de encontro da galera e funcionou por muitos anos. Eu cheguei a conhecer um pouquinho o Cine Resc, claro, já no seu fim. Já não passava os grandes filmes nos últimos anos, mas eu cheguei a conhecer lá dentro. Atualmente o Cine Resc, o prédio do Cine Resc, abriga uma igreja, uma igreja evangélica, mas o prédio está lá, faz parte da história daqui de Porto Velho, trazido pela família Resc, que tem grande história aqui em Porto Velho. A família Resc construiu, é pioneira, uma das famílias pioneiras aqui em Porto Velho, cravou sua história aqui, construiu. Tem o Cine Brasil também, que não mais existe também, entre outros empreendimentos aqui da família Resc. Tinha uma padaria também, essa padaria eu conheci. E aí tem o Cine Resc aí na praça. Essa época era uma época de ouro aqui em Porto Velho. Pode passar. Aí já estamos falando de outra praça. Essa aí é a Praça Getúlio Vargas. Praça Getúlio Vargas. Esse é o obelisco do centenário da Independência do Brasil, construído, acho que nos anos... Ainda nos anos 20, dos anos 20 para os anos 30, porque quando o prédio do Palácio de Presidente Vargas foi construído, ele já tinha, já existia. E aí também era outro grande ponte para a população aqui de Porto Velho, porque também tem uma fonte, tinha uma fonte, não mais existe, e eu trouxe aí para mostrar para vocês a fonte que tinha. Era uma fonte luminosa também, muito linda. Eu cheguei a ver essa fonte funcionando. E esse aí é o obelisco. O obelisco ainda existe, é um milagre ainda que não tenha derrubado, porque a fonte, infelizmente, foi totalmente enterrada. Mas a Praça Getúlio Vargas também, aí nos anos 50, como vocês podem ver, também um grande ponte aqui de Porto Velho para a galera aqui portovelense. Essa aí é uma foto de 1938. E aí está tendo uma missa campal, tem alunos do Colégio Dom Bosco, do Instituto Maria Auxiliadora e de outras escolas também, creio que do Colégio Barão dos Solimões. E aí vocês podem ver, nessa época aí não tinha nem a praça, e não tinha o prédio do Palácio Presidente Vargas. Nessa época aí era só mesmo o obelisco do centenário, e aí era uma ladeira. E lá na frente vocês podem ver uma das casas dos funcionários da Madeira Mamoré. E nessa época aí tinha uma cerca que a gente chamava que era chamada de divisória. Tinha a presidente Dutra ali, ela chamava-se Rua Divisória, porque Porto Velho, durante alguns anos, até os anos 20, início dos anos 30, tinha a administração americana do lado da Madeira Mamoré e a administração brasileira do lado de cá. E aí vocês estão vendo uma missa campal, e ali era a Casa 6, Casa de Funcionários da Madeira Mamoré. Essa é a Praça João Nicolete, e o prédio que... o Palácio 31 de Março, que abrigou por muitos anos a Prefeitura Municipal de Porto Velho. Atualmente a Prefeitura está sediada no prédio da antiga administração da Madeira Mamoré, o prédio do relógio. Mas essa é uma foto dos anos 70, é uma praça também, poucas pessoas visitam hoje, mas era uma praça que, durante os anos 60, anos 70, era frequentada pela família Porto Velhense, e ali ao fundo vocês podem ver o nosso Rio Madeira, um pouco ali do complexo da Madeira Mamoré, e o prédio da antiga administração que abriga hoje a Prefeitura. Essa é a Praça Aluísa Ferreira, essa é uma foto tirada do jornal Alto Madeira, e é a única foto que eu tenho hoje, e na verdade eu acho que é a única foto que eu consegui, que mostra a antiga lanchonete que ficava no centro da praça. Essa foto é dos anos 80, é de 83, 84, não me recordo agora ao certo, mas é do início dos anos 80. E ali no meio, onde hoje existe um coreto, ali era uma lanchonete. Essa lanchonete eu ainda me lembro dela, eu morava no bairro Igolândia, e era legal ali, muito bacana, ver essa lanchonete ali no centro. Depois eles construíram o coreto e construíram uma pistazinha com semáforo também. Essa é a Praça Aluísa Ferreira, a mesma Praça Aluísa Ferreira que vocês viram aí, mas só que dos anos 60, vocês podem ver aí algumas senhoras, na época, e você percebe que a Praça Aluísa Ferreira era diferente, bem diferente, do que existe hoje. Ela tinha, tipo, umas passarelas, tinha uns lagos ali, algumas coisas ali no meio, muito bacana. Então, era um ponte ali da família portovelhense, e vocês notam aí a alegria das senhoritas, na época, posando aí na Praça Aluísa Ferreira, porque ali ao redor nós temos as casas do bairro Caiari, temos as casas militares ali na frente, mas tinham casas, eram casas ainda do Caiari que não existem mais. E era assim que era a Praça antes. Eu tenho mais fotos aí que vocês vão ver. Praça Aluísa Ferreira mais atual, essa aí é dos anos 90, onde mostra o relógio de sol que existe até hoje. E a pequena e antiga pistazinha que a gente brincava muito aí, que o DETRAN fazia campanhas com os estudantes, eu cheguei a participar aí. Pode passar, Dudu. Essa é mais uma da Praça Aluísa Ferreira, olha que legal aí essas passarelas que tinham, é muito legal o ponte aí, olha a vestimenta do rapaz, do jovem aí da época. E é, como vocês podem ver, o ponte familiar, Praça Aluísa Ferreira, ela existe desde ali os anos 30, os anos 40, e passou por várias mudanças. Mais uma da Praça Aluísa Ferreira, vocês podem ver um pouco das casas do Caiari ali, nessa época. Aí já é nos 60 também. Não podia deixar de mostrar, se a gente está falando de praça aqui, uma homenagem às praças de Porto Velho, a Praça das Caixas d'Água, que é a nossa Três Marias, hoje, nessa época, nessa mesma localidade, antigamente não era praça aí, tá, galera? Antigamente aí ficava uma garagem, ficava uma garagem de obras do território, e os equipamentos do território ficavam aí, do lado das caixas d'água. E nos anos 70, né, acho que foi desativado, e aí passou a ser praça nos anos 80. Então, a Praça das Caixas d'Água. Essa é a, voltando um pouquinho de novo, a Praça General Rondon, olha como ela era bonita, gente, como tinha uma área central, tipo coreto ali, tinha uns negócios muito bacanas, né? O busto do nosso patrono está ali no meio. Ali, ao fundo, o prédio do relógio, né? O prédio da antiga administração da Estrada de Ferro Madremont-Moré. Mais um pouco aí da Praça, a Praça General Rondon, e onde é o calçadão hoje, antigamente ali, que dá até o, que vai até o Sinresc, ali vocês podem ver os correios, tinha uma rua. Eu ainda me lembro dessa rua, ela foi fechada entre os anos 80 e os anos 90, e virou calçadão. E ali na frente, as Praças das Caixas d'Água e o prédio dos Correios. Eu acho que era uns 50 essa foto aí. Essa aí também, de novo, na Praça Luiz Ferreira, foto Pereira, essa foto dos anos 50, mostrando ao fundo ali o antigo Fórum Rui Barbosa, que funcionou por muitos anos, hoje não mais existe, e depois virou o Fórum Cruz, é Darwish, e ali um pouco, uma parte do Sinresc, essa é a foto dos anos 60, o prédio da, o poste da Madremont-Moré. E aí a galera portovelense pousando aí atrás do busto, o busto está de costas, do busto do nosso Marechal Rondon. Essa é a Praça, a Praça Getúlio Vargas, e essa foto é dos anos 70, e ali tinha um posto de gasolina ali, galera. É muito legal aí. A gente já está, acho que já está quase no fimzinho, não é, Dudu? Já está quase no fimzinho, né? Foto bonitinho. Então a gente vai mostrar mais umas fotinhas antes de terminar o nosso programa aí. Essa aí também mais uma foto, mais um ângulo da Praça Getúlio Vargas, onde mostra o antigo posto, tinha um posto de gasolina ali, em frente ao mercado cultural hoje. Muito bacana. Essa é a foto dos anos 60. Essa aí é dos anos 70, mostrando de frente a fonte que eu queria mostrar para vocês, que não mais existe. Essa fonte eu cheguei a ver funcionando. E o Palácio Presidente Vargas, que hoje abriga o Museu da Memória Rondoniense. Mesma foto, agora colorida, mostrando aí o obelisco, e a galera visitando aí. É isso, galera. É mais uma foto da fonte que existia, que não mais existe hoje. É triste saber que muito do nosso material histórico hoje não existe mais, do nosso patrimônio. mas fica aqui a minha homenagem. Essa vai ficar como a última foto do programa. A gente já está chegando ao nosso finzinho aí. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, dos nossos telespectadores aí. Um forte abraço para vocês. Queria agradecer aqui aos nossos internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E para você que não conseguiu assistir o programa hoje, perdeu o nosso programa, não tem problema. Nosso programa será... Sai nas redes sociais, no YouTube. Ele é lançado lá no YouTube. E também no Facebook do Rondônia ao Vivo. Tá, galera? E sempre lembrando aqui que o nosso programa é todos os sábados a partir das 9h30 da manhã, aqui no seu canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Fiquem com Deus aí e até o próximo Retratos da História. E até o próximo Retratos da História.